Quer aprender a realizar a diluição de um medicamento? O preparo do medicamento com a diluição na prática? Bem, eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu vou te mostrar na prática como é que a gente realiza a diluição da forma certa sem contaminar de uma forma simples e descomplicada. Mas para você aprender isso, eu preciso que você assista esse vídeo até o final e não perca nenhum detalhe importante. Seja bem-vindo ao Descomplica em Enfermagem. Eu sei que você está doido para assistir esse vídeo, mas deixa o teu like, clica no botão de gostei, vai clica no botão de gostei, ajuda a gente a divulgar o canal. Clicou? Então vamos para a aula. Vamos realizar aqui a nossa diluição. Eu estou aqui com uma ampola de 1mg, uma ampola de adrenalina, observa. Ampola de adrenalina, ela vem 1mg por ml, tá bom? Observa que nessa parte aqui do pescoço dela, observa que nessa parte aqui do pescoço dela, ela tem um negócio aqui circular, um anel circular. Isso aqui quer dizer que independentemente do lado que você quebrar, se é para frente ou para trás, ele vai dar certo da mesma forma. Às vezes quando tem apenas uma bolinha, significa que é para aquele lado ali que a gente vai colocar a força, tá bom? Como é um anel circular, independentemente disso. Na prescrição, pediu para nós realizarmos a adrenalina diluir para 10 ml, tá bom? Então eu tenho aqui 10 ml de água destilada, então eu vou fazer aqui a assepsia do local com algodão ou uma gase A70. Abro, certo? Posso vir aqui e fazer isso aqui, eu faço essa abertura lateral. Estou aqui também com a nossa ampola de adrenalina, vou precisar quebrar, certo? Como é que a gente faz isso? Mais uma vez, venho aqui com movimentos circulares, com algodão com álcool, certo? E de uma forma muito simples, em um movimento único, eu vou vir e virar isso aqui para mim. E aí eu observo que eu realizo essa quebra, tá bom? É importante ter sempre um algodão ou uma gase só para você se proteger. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar a sua seringa, e eu estou aqui com a seringa de 10 ml, vou aqui lubrificar o êmbolo, beleza, show de bola. O que é que eu faço? Observa aqui, se você virar de cabeça para baixo, o líquido que está aqui dentro não vai cair, não cai. Por quê? Porque esse enforcamento que ela tem aqui, impede com que esse líquido caia. Então você vai vir, se introduzir a agulha com o bisel voltado para baixo, beleza? Olha só. E vai realizar aqui a aspiração dessa 1 ml, ok? Observa que aqui não ficou nada dentro. Aspirei 1 ml. O que é que eu vou fazer agora? Agora, aspirar os 10 ml de água, na verdade 9 ml de água destilada, porque vai ficar 1 para 10. Então eu vou aqui, mais uma vez, com o bisel voltado para baixo, introduzo aqui e vou aspirar até chegar em 10 ml. Faço essa aspiração. Ok. Estou aqui com 10 ml, certo? Ih, mas ficou má. Ficou sim. O que é que a gente vai fazer? A gente coloca a nossa seringa na posição vertical, como ela está dessa forma aqui. E aí eu vou realizar uma pressão para cima e rodando só para tirar todo o ar que está aqui dentro. Assim que a gente prepara, por exemplo, uma adrenalina na pediatria. E aí a gente faz essa diluição de 1 ml de adrenalina para 9 ml de água destilada. Isso aqui é uma diluição. Acabamos de diluir esse medicamento. Só para fingir curiosidade, a adrenalina na parada cardiorrespiratória, na criança, ela é uma dose de 0,1 ml por quilo. Então se o paciente tiver 10 quilos, por exemplo, a gente vai fazer 1 ml. Cada tracinho desse aqui, da seringa de 10 ml, cada tracinho desse aqui significa 0,2 ml. Certo? Só para fim de curiosidade. Então 2, 4, 6, 8, 1 ml. 2, 4, 6, 8, 2 ml. É assim que a gente realiza a diluição. Muito bom quando a gente domina as práticas de enfermagem, o preparo dos medicamentos. Eu adoro essas aulas práticas. Vocês também gostam? Se vocês gostam, comentem aqui, quem sabe eu posso estar fazendo mais aulas. Se vocês gostarem, né? Se não gostarem, eu não faço. Mas se vocês gostarem, eu posso estar fazendo essas aulas para vocês. Você viu que nesse vídeo, eu falei que a dose da adrenalina é 0,1 ml por quilo do paciente. O que dá 0,01 mg por quilo do paciente. E talvez você tenha se confundido um pouco nessa parte, não tenha entendido muito bem. Para vocês que querem dominar mais os cálculos de medicamento, eu tenho uma super indicação para vocês. Esse treinamento deles vem dando os cálculos de medicamento que vai te ensinar a dominar os cálculos de medicamento como ninguém. Cálculo na sua prática para você não errar no beira-leito do seu paciente. Cálculo de medicamento para concursos, para você gabaritar. É inadmissível que um técnico de enfermagem ou enfermeiro erre questões de cálculos de medicamento. Se você quer ter acesso a esse treinamento, o link está na descrição. E se eu fosse você, eu corria agora mesmo para saber se ainda tem vaga. Beleza? Por hoje é só pessoal, vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Ei, não vai embora agora não. Tem uma playlist só de aulas de medicamentos. Clica nela e vem maratonar o Descomplica Infirmagem. Chega de maratonar o Netflix, vem maratonar o Titi Weave. E não esquece que educação transforma.